Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre a primeira consulta do ginecologista quando eu decidi me tornar tentante, quando eu decidi engravidar. Então, já deixa o seu like, já compartilhe, se inscreva no canal pra que você não perca nada desse diário de tentante que eu estou compartilhando tudinho com vocês, tá? Olá, meu nome é Débora. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, esse é o canal Meu Colo de Algodão, um local onde eu faço esse diário de tentante entre outros vídeos que eu tenho certeza que se você estiver acompanhando, você vai adorar. Eu já quero começar falando a importância da gente fazer essa consulta ao ginecologista quando a gente decide começar a engravidar, porque eu achava que quando eu decidisse tentar aconversar a engravidar, eu iria simplesmente no médico, o médico me daria algumas vitaminas, eu imaginava que seria assim e no outro mês eu já conseguiria e estaria grávida. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu cheguei lá, a médica me passou uma série de exames, desde exames de sangue, como hemograma completo, tireoide, glicose, colesterol, exames hormonais, até mesmo os exames mais tradicionais ginecológicos, como a vanicolau e o ultrassom transvaginal. Fiz também um exame de mama, uma mamografia, e ela me pediu para retornar de novo, assim que os exames estivessem prontos. Eu fiz os exames e levei para a doutora, e acreditem, ela não me liberou para engravidar, porque no meu exame, o meu ultrassom transvaginal, eu tive a constatação de pólipo endocervical. O pólipo endocervical, eu não tinha noção do que era isso, e ela me explicou que era importante que fosse analisado com mais profundidade, e chegou até a me perguntar se tinha na minha família histórico de câncer de útero. E aquilo me assustou, porque eu fui na consulta para simplesmente começar esse projeto, o maior projeto da minha vida, de forma tranquila, e eu saio no meio da consulta com a médica me perguntando se tem histórico de câncer de útero na minha família. E eu disse que não. Então, ela falou, vou precisar passar exames complementares para a gente analisar melhor esse pólipo, e por enquanto, eu não recomendo você começar a tentar. Eu falei para ela, eu posso começar a tomar o ácido fólico? Porque na minha cabeça, tudo aquilo ia ser muito rápido, e a gente sabe que o ideal é que você comece a tomar três meses antes de você começar a tentar engravidar, né? E ela disse, não, você pode até comprar gratuito na farmácia, mas não com a minha recomendação, porque a gente precisa analisar essa situação mais a fundo antes de que você tome qualquer passo. Esse é o meu parecer, se você vai seguir ou não, é uma decisão sua. E eu saí arrasada do consultório, imaginando o que seria tudo aquilo. Foi aí que ela me deu uma guia para fazer uma esteroscopia diagnóstica, que eu já gravei um vídeo aqui no canal para vocês falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. Mas, o que eu quero dizer para vocês? É muito importante que você faça essa consulta, verifique como está a sua saúde, antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer passo, para que você tenha uma gestação tranquila e o seu bebê também cresça no seu ventre de maneira saudável. No final das contas, pessoal, deu tudo certo. Eu fiz a retirada dos pólipos, que depois, mais para frente, eu descobri que não era um, eram dois. E hoje eu sou tentante. Depois da cirurgia, que eu fiz para a retirada dos pólipos, eu já estou no meu segundo ciclo tentando engravidar. A retirada dos pólipos me ajuda também, me ajudou também, a não só ter uma gravidez com menor risco de aborto, porque o pólipo terino, ele pode, tem essa característica de aumentar a sua chance de ter um aborto, mas também me ajuda a melhorar a minha fertilidade, porque o pólipo, ele pode ser um causador de infertilidade feminina. Então, eu acho que a primeira consulta, apesar de tudo isso que aconteceu, foi muito importante para que eu tivesse informações, que eu percebi que, apesar de a gente ter muita informação na internet, até experiências de outras meninas, mulheres da nossa família também, é importante que você faça essa consulta e converse com um profissional de saúde, com um médico, porque cada caso é um caso, toda mulher é diferente. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês o vídeo de como foi o relato sobre a minha esteroscopia diagnóstica e, consequente, esteroscopia cirúrgica. E você que está gostando, deixe o seu like, compartilhe, e não deixe de se inscrever para continuar acompanhando essa minha jornada como tentante. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!